Olá, quinta-feira, 28 de junho de 2012, comemoramos hoje o Dia Estadual do Ministério Público. TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje. As 205 famílias já sabem em qual casa vão morar no loteamento Freire em Cito 2. Cidas que realiza capacitação em fiscalização de sementes. Universidade Federal da Fronteira Sul de Chapecó terá 40 vagas para curso de graduação em Medicina. E ainda Brasil Foods lança a caminhada e corrida 5KM BRF. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. CCA Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade. Na Domingos Machado e Lima. Fone 3425 5555. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de Umbanda. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor para a Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte e para a agricultura. Para a saúde e para a educação. O que vale a sua opinião. Orçamento Participativo. Para a nossa vida melhorar bem mais. Orçamento Participativo. É tempo de participar. Parece exagero, mas é assim que você se sente quando tem InvioSat Segurança. Presente em todo o estado de Santa Catarina. Tecnologia de ponta, funcionários treinados e veículos equipados para proteger sua família e seu patrimônio. Escolta Armada, segurança eletrônica e integrada. InvioSat Segurança. Você sempre seguro. Olá, as 205 famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, já sabem em qual casa vão morar no loteamento Freilense 2. Todos os futuros moradores participaram do sorteio e escolha da casa no auditório do Centro de Eventos na tarde de segunda-feira. O prefeito João Girardi destacou que, depois de muitas ações, está chegando perto o dia da entrega das 205 casas. Para o superintendente regional da Caixa no Oeste de Santa Catarina, Ricardo Biertroglio, Concórdia é uma cidade dedicada a este programa. Para ele, trata-se de um município que tem um projeto muito bonito na área de habitação. A dona de casa, Semilda Matiello, de 69 anos, disse que nem acredita que vai ter sua própria casa. Ela faz trabalhos manuais, como costura e bordado, e disse que vai continuar com a atividade na casa nova, além do cuidar do quintal e do jardim. Belmiro Bete, 62 anos, é aposentado e vai morar com a esposa Iracy na nova casa. Ele disse que os dois estão muito felizes e não vem a hora de ir morar lá. A dona de casa, Regina Maria dos Santos, de 33 anos, vai morar com o marido e os dois filhos na nova casa. Regina contou que hoje moram na casa do sogro e que ter a casa própria é a realização de um sonho. A CIDASC passou a ser o órgão responsável pela fiscalização de sementes em Santa Catarina. E por este motivo, nos dias 26 e 27, foi realizado um treinamento na unidade local. A equipe do TVC esteve presente e conversou com o gerente regional, Hernani Andrés, e o gerente estadual de fiscalização de insumos agrícolas, Milton Breda. Confira as entrevistas. Primeiramente, então, o objetivo do treinamento que está sendo realizado hoje e amanhã aqui na CIDASC. Bem, nós estamos realizando um treinamento mais específico para a coleta de sementes para fins fiscais. A CIDASC, desde 2010, com a criação da lei estadual de fiscalização do comércio de sementes imudas, ela passou a exercer essa atividade em nível de Estado. Então, hoje e amanhã, profissionais, engenheiros agrônomos, que são fiscais estaduais agropecuários, estão realizando esse treinamento. Hoje à tarde, no final da tarde, nós estamos fazendo uma prática no armazém de sementes da Cuperdia. E também, a parte amanhã, estamos vendo para aqueles profissionais, para a emissão dos registros nacional de sementes e também emissão de registro de comerciantes de sementes imudas. Então, toda empresa que tiver interesse em comercializar sementes imudas, elas têm que vir até a CIDASC, onde será emitido esse registro. Esse registro tem validade por dois anos e ele tem um custo de 200 reais. Quem já tem o registro na CIDASC de comerciante de agrotóxico, ele está isento de pagar essa taxa. Também a importância da fiscalização do comércio de sementes imudas é que o nosso produtor rural, ele tenha a certeza do produto que ele está comprando, que é a semente. A identidade, a qualidade desse produto, para ela não estar comprando grão por semente. Você sabe que a semente, ela tem a característica genética, a característica sanitária. Então, é um trabalho que a CIDASC vai fazer. Quem vai ganhar com isso é o nosso produtor rural. O nosso produtor rural, ele é nosso parceiro e isso é uma atividade voltada para o nosso produtor. Ele vai comprar semente com garantia de qualidade, não comprar grão por semente. Então, esse é o principal objetivo dessa nova atividade desenvolvida pela CIDASC. Até para vocês, o agricultor, ter uma ideia, no ano de 2010, nós, numa atividade em nível de Estado, de fiscalização, foram apreendidas em torno de 1.700 toneladas de grãos que estavam sendo comercializados como semente de aveia preta e aveia branca. Só na região de Concórdia, foram em torno de 550 toneladas de sementes, de grãos que estavam sendo vendidos como sementes. Importante frisar que a CIDASC desenvolve treinamentos frequentemente e está sempre preocupada com a capacitação dos técnicos. Com certeza e com parceria com o Ministério da Agricultura, estão hoje, os instrutores são do Ministério da Agricultura. Eram uma atividade que era desenvolvida por esses profissionais e com essa lei, a nova lei de comercialização de sementes e mudas, passa ela a ser desenvolvida pela CIDASC. Então, o nosso fiscal, o nosso profissional, para ir fiscalizar, eles têm que estar bem preparados para executar um trabalho de qualidade também. Além das sementes, mudas. Hoje, para entrar mudas em nosso estado, principalmente de citros, banana, maçã, pera, que são as principais famílias que a gente fiscaliza, elas têm que ter uma permissão de trânsito para entrar no nosso estado. Por quê? Para nós garantir, principalmente, a sanidade e a qualidade genética dessas mudas. mudas cítricas vindas do nosso estado, aqui vizinho do Rio Grande do Sul, nós vistoriamos, fiscalizamos os viveiros, os produtores lá, e para que possam essas mudas entrar, e também elas têm que estar acompanhadas de uma permissão de trânsito vegetal, que garanta que essa muda é certificada e que tenha a garantia sanitária dessa muda. E, então, é um trabalho também feito pelos nossos fiscais que atuam nas barreiras sanitárias, para nós garantir, é mais uma contribuição para o nosso produtor. Nós temos, por exemplo, algumas pragas que atacam o citros, que alguns anos não tinham no nosso estado, e que, por falta, talvez, de alguns anos atrás, não ter um cuidado mais efetivo, e tivemos trabalhos aqui para erradicar essas pragas. Uma delas é o cancro cítrico que ataca a citricultura. Então, é um trabalho que a gente faz em todo o nosso estado, temos 70 barreiras sanitárias, isso na divisa com os dois estados. Então, é uma atividade constante. Milton, conversando com o Hernani, ele dizia que essa capacitação de hoje é para um trabalho recentemente novo na SIDASC. Como é que está funcionando essa questão da novidade para o estado? É, isto é em decorrência de uma legislação, de uma lei estadual, onde a SIDASC passou a fazer a fiscalização do comércio de sementes imudas. Para que isso aconteça plenamente, nós estamos aqui hoje na Regional, em Concórdia, fazendo um treinamento para os fiscais que vão atuar na coleta de análise de sementes para verificação da sua qualidade. O senhor, nessa coleta no campo, Milton? Bom, na realidade, nós iremos fazer apenas nos estabelecimentos que vendem, em lojas, porque para que estas sementes sejam comercializadas, o estabelecimento tem que estar registrado na SIDASC. Então, o nosso fiscal, ele passará nos estabelecimentos que vendem, verificará a procedência limitada, em torno de meio quilo, um quilo, conforme a variedade. E isto é encaminhado para um laboratório oficial, que depois retorna com os dados desta semente. Tudo para trazer mais segurança ao produtor. Sem dúvida. Nós temos tido casos, inclusive, no ano passado, onde chegamos em todo o Estado, tivemos uma apreensão recorde de sementes de aveia, deu em torno de 1 milhão e 800 mil quilos, que é muita quantidade, onde todo o produto estava com a sua falsificação, com notas fiscais, os boletins, os atestados. E isso impedia que você realmente tivesse uma semente que fosse comprovadamente de boa qualidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, aonde a gente compra e de onde vem o produto. Porque, às vezes, você vê a sacaria, está identificada, mas, com essa análise, nós vamos saber realmente qual é o produto que está lá dentro. Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho da sua gerência. A nossa gerência, ela foi criada no ano passado. Nós temos, além de sementes, nós fiscalizamos mudas também, né? E fiscalizamos especialmente agrotóxicos, que hoje o agrotóxico, ele é um problema muito sério, especialmente o que vem de fora, ou o famoso paraguaio, como a gente diz. Então, é assim, sempre que os agricultores forem adquirir os produtos, especialmente agrotóxicos, desconfiem daqueles que estão com preço muito baixo. Com certeza, é um produto falsificado, que poderá não funcionar e trazer outros prejuízos, tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. Quais outras orientações que você passa para o produtor ter uma certeza de estar adquirindo um produto de qualidade? Procure sempre um estabelecimento idôneo, que tenha orientação técnica para tanto, tanto para a compra de adubos, compra de sementes agrotóxicos. Procure sempre um agrônomo da área, né? Para que ele possa, assim, orientar e realmente dizer o seguinte, olha, use determinada, em determinada situação, por exemplo, agrotóxico tal. Então, qualquer insumo hoje, como custa caro, é importante que se tenha orientação técnica e um estabelecimento idôneo. Vários equipamentos de ginástica estão disponíveis para uso de idosos, jovens e adultos. A Academia ao Ar Livre foi instalada no início da Avenida 18 de Fevereiro, em Piratuba, e ficará aberta para o uso dos piratubenses. Profissionais da saúde e professores de educação física farão acompanhamento de idosos que desejam utilizar o espaço. A inauguração aconteceu na segunda-feira, dia 25. A obra também faz parte do projeto de revitalização da Avenida 18 de Fevereiro. Segundo o prefeito Adélio Espanhol, o projeto com a instalação desses equipamentos é oferecer de forma irrestrita a oportunidade para qualquer pessoa praticar exercícios físicos sob orientação de profissionais da área. Além dos aparelhos de ginástica, o local conta com um chafariz de embelezamento. Ele funciona com água da chuva coletada das calhas do ginásio municipal, que fica ao lado. A iluminação da academia funciona através de um sistema de energia solar. Quatro placas que captam a energia estão instaladas. Depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC. Universidade Federal da Fronteira, sub de Chapecó, terá 40 vagas para cursos de graduação em medicina. Brasil Foods lança caminhada e corrida 5 km BRF. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em dois minutos. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor para a concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte e para a agricultura. Para a saúde e para a educação. O que vale é a sua opinião. Orçamento participativo, para a nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Parece exagero, mas é assim que você se sente quando tem InvioSat Segurança. Presente em todo o estado de Santa Catarina. Tecnologia de ponta, funcionários treinados e veículos equipados para proteger sua família e seu patrimônio. Escolta armada, segurança eletrônica e integrada. InvioSat Segurança. Você sempre seguro. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. CCA Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade. Na Domingos Machado e Lima. Fone 3425 5555. A Gerência de Saúde da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Concórdia promoveu na terça-feira uma reunião com os secretários municipais de saúde, coordenadores e agentes do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade à Atenção Básica. O encontro que contou com a presença e orientação da Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde, Arlene Pagani, serviu para a avaliação do programa em cada município, com o objetivo de qualificar ainda mais o programa. A coordenadora tratou sobre a orientação dos gestores quanto à avaliação externa, que está sendo realizada por instituições de ensino ligadas à área da saúde, monitoramento dos dados obtidos, incremento de qualidade a partir do relatório e fiscalização permanente dos resultados. O projeto da atenção básica é uma opção que os municípios podem oferecer, para que a população tenha acesso à prevenção e à qualidade de vida de forma mais rápida e prática. Entre as ações da atenção básica está o Programa da Saúde da Família, com profissionais que visitam os domicílios e fazem um atendimento específico e frequente às famílias. Conforme a gerente de saúde da SDR Concórdia, Marisa Foscarini, a avaliação para a melhoria da atenção básica em Santa Catarina vai acontecer em todo o estado. Vamos conferir o mapa a previsão do tempo para os próximos dias. Para sexta-feira, devemos ter predomínio de sol apenas com poucas variações de nuvens, máxima de 24 e mínima de 13 graus. No sábado, nada muda. O sol deve predominar e haverá pouca variação de nuvens, máxima de 24 e mínima também de 13 graus. O prefeito João Girardi foi recepcionado com música em homenagem a São João, cantada pelas crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Itália Tioqueta, que teve as obras de melhorias inauguradas na manhã desta segunda-feira. Girardi ficou emocionado com o carinho, já que nesta quarta-feira, dia 27, recebeu o Prêmio Amigo da Criança na categoria Reconhecimento Pleno da Fundação Abrinque. O CEMEI atende 178 crianças de famílias dos bairros do Nova Brasília, Renascença e Vitório Veneto, além do bairro Guilherme Reich. Entre as obras estão a pintura interna e externa, o reparo nas estruturas metálicas, a edificação do muro lateral e de fundos, piso novo no pátio coberto, cobertura e iluminação da rampa de acesso e adequação do sistema preventivo de incêndio. Vamos conferir os indicadores financeiros. Em coletiva para a imprensa, na segunda-feira, dia 25, o reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Jaime Giolo, juntamente com o vice-reitor Antônio Andrioli, e anunciaram a inclusão pelo MEC de 40 vagas para um curso de graduação em Medicina no campus de Chapecó, como parte do plano de extensão das vagas para cursos de Medicina em todo o país, promovido pelo governo federal. É a segunda inclusão do plano anunciado pela instituição nas últimas semanas. A primeira aconteceu no início de junho, com o anúncio da oferta de 40 vagas a serem ofertadas em passo fundo. A UFSS é a única instituição no sul do Brasil a ser contemplada no plano. Conforme o reitor, sempre houve a possibilidade de implantação do curso de Medicina também no campus de Chapecó. Reivindicação aceita em audiência com dirigentes do MEC na quarta-feira, dia 20. O projeto para ser aprovado segue para várias etapas. Primeiro, para avaliação legal do MEC, bem como das condições de oferta do curso. Depois, o relatório de avaliação é encaminhado ao Conselho Nacional de Saúde, o CNS, para autorização de funcionamento. Segundo Diolo, caso a instituição consiga a aprovação pelo CNS até o final de 2012, existe a hipótese de ofertar as vagas já a partir do segundo semestre letivo de 2013. De acordo com o Jaime, os espaços acadêmicos serão contemplados com a estrutura dos prédios no campus definitivo. Já espaços médicos em número de 5 leites ofertados SUS para cada vaga aberta no curso serão analisados e discutidos com a rede de saúde regional. A Brasil Foods está realizando pela primeira vez em Concórdia a caminhada e corrida 5KM BRF. E o evento teve seu lançamento na última segunda-feira. Vamos conferir. Promover a saúde por meio da atividade física. Este é o objetivo da caminhada e corrida 5KM BRF, que será realizada em Concórdia no dia 29 de julho e foi lançada na última segunda-feira. A caminhada e corrida 5KM BRF consiste em percorrer um trajeto de 5 quilômetros pelas ruas centrais da cidade, caminhando ou correndo, sempre respeitando o ritmo de cada participante. Isso, a partir de hoje nós temos mil inscrições sendo abertas em vários locais da cidade. As inscrições vão ter dia 21 de julho, para todo mundo poder fazer uma excelente corrida e caminhada no dia 29, dia do município. Então, às nove e meia da manhã estaremos fazendo a largada da corrida 5KM BRF. Esta será a primeira vez que a cidade recebe o evento, que serve de estímulo à saudável prática da atividade física. Pessoas de todas as idades poderão aproveitar a oportunidade para investir na qualidade de vida, a partir de atitudes que beneficiem o condicionamento físico e promovem o lazer. O primeiro a se inscrever na caminhada foi o prefeito João Girardi. Trazendo para a Concordia este ano, este evento que já é feito durante bastante tempo, nas unidades BRF, e este ano a Concordia passa a fazer parte deste calendário, todos os anos, a partir deste ano, será feita esta corrida, e nós estaremos com a intenção de realizar sempre no dia do município, este evento, e o que para nós é um motivo de muito orgulho, quando a gente fala de saúde física e mental dos nossos funcionários, da nossa comunidade, trazer este evento grandioso para a cidade de Concordia, para nós é um marco, e nós estamos muito felizes com isso. A questão da água, Alejandro, está normalizada a situação agora? No momento sim, com essas chuvas nos últimos dias, nós estamos, a princípio, tranquilos, esperamos que agora, com o período de chuva, a gente volte aos estoques normais, mas, por enquanto, está tudo sob controle. TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui. As reportagens e toda a programação da TV você pode conferir pelo nosso site, www.tvconcordia.com.br, pela nossa página no YouTube, www.youtube.com.br, tvconcordia21. Você ainda pode nos seguir pelo Twitter, arroba magazine 21, underline tv. Novas informações você confere amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri